bom pessoal é o seguinte ó isso aqui uma plena guilherme tá que o pessoal chama de plena rebaixadora barbada de fazer basicamente um pedaço de madeira com furo né faz o ângulo ali corta com a tico tico aqui abrir a abertura para sair o cavaco da madeira né faz uma cunha meia tosca assim mesmo só para colocar eo ferro o ferro tem aquele rebaixo ali não sei se vocês estão vendo é um rabaxinho tem aqui ó ele rebaixa aqui vai mais fino para dentro da peça e aqui que ele fica mais largo aqui tem uma plena que eu fiz muito tempo atrás deve ter uns 12 ou 10 anos coisa assim essa aqui em pau ferro que a cópia de uma outra plane de um ex-patrão meu italiano aí mas é barbada também ó o corpo tal abre com a furadeira aqui dá um acabamento faz a que é o pó que tá saindo dela faz o acabamento para ela entrar certinho que apertando o ferro né e aí o ferro tem a capa é o ferro a lâmina em si ó e aí tem uma capa não sei se vocês estão vendo ó que nem a plena normal e aí as mini plane é um pouquinho diferente ó ela é da verdade duas madeirinha de 09 aqui ó 09 milímetros aí tu faz dois taquinhos um com ângulo de uns 15 graus aqui tá outro com ângulo preferido preferido aí aqui né aqui no caso aqui deve ter acho que uns 39 40 graus que deve ter não chega 45 e cola eles dá acabamento depois faz o furo com a broca aqui ó e bota um prego aí o macete do prego para ele ficar bem firme tu larga em cima de uma peça de ferro pode ser um martelo de repente baixo que largas lá em cima assim bate com outro martelo aqui para ele fazer a ele faz um tipo do arre barbinha do do prego aqui ela vira né vai ficar bem firme no lugar e a cunha pode ser uma cunha tosca assim ó que nem tá saquinha por exemplo não tem acabamento nenhum pode ver uma cunha feita facão que parece que eu mastiguei um pedaço de madeira e joguei ele e o ferro daí tem que ser de serra de aço rápido né aí se a pessoa foi um pouco fresca que nem eu pode fazer depois colocar uma fórmica né na volta dela para segurar todas as emendas que emenda de madeira maciça com cola às vezes trabalha com idade né então bota no meu caso aqui é uma fórmica com alumínio né é uma coisa muito chique no último e aqui é pequenininho ó a pequenininha um pouquinho mais de acabamento pode ver que a cunhazinha lixei ali ó o ferro daí é uma é uma serra de aço rápido um pouquinho mais fina que aquela ali né olha aí ó mesmo esquema tu pode ver aqui ó duas pecinhas de angelinho ó essa aqui é de 06 ainda ficou um pouquinho mais fina um taco aqui e um taco aqui né cola tudo deixa colando a noite para um dia depois só botar uma fórmica para reforçar e também porque fica mais resistente aqui embaixo a parte da que tem um atrito com a madeira né e aí tem uma macete muito tecnológico aqui ó o pessoal antigamente usava que é a incrível cera parafina de velas coloridas ou se a pessoa não acreditar muito em a vela colorida tem a vela também aqui ó em color aí que acontece tu passa aqui né cada vez que for usar tu passa deixa ela bem passa bastante ali e tal né e aí tu vai passar ela vai fazer um barulho ó ela vai fazer esse barulho se ela fizer um barulho diferente mas garoto é que sinal que tá faltando parafina para lubrificar ela acho que de mini plano é isso aí plano de madeira todas as coisas meio feita sem muito luxo assim o pessoal pode ver não é uma coisa não há coisa linda maravilhosa sem gostar mas funciona é outra coisa que o pessoal tem que cuidar também é deixar deixar uma abertura boa para sair o cavaco que não entope a coitada da plana e não consegue trabalhar direito pode ver que é essa até essa pequenininha que tem uma abertura grande o tamanho dela dos lados ali ó é essa outra aqui ó vocês podem ver que tem uma abertura bem grande tem uma fórmica também e o guilherme bom guilherme tem um já tem abertura por natureza né é grande já e o detalhe né essa mesa do guilherme tem que ser um pentelésimo menor na altura que essa aqui por isso que essa aqui tem a forma que essa que não tem porque senão ele ele não come né isso aqui é uma plana na verdade para comer fazer rebaixo mesmo para detonar com a margem esquadria né bom acho que agora sim é isso não vai ficar dez horas de vídeo tá valeu pessoal